Fala galera do canal PerdiPoFC, começando mais um vídeo aqui com as figurinhas da Seleção Brasileira, mas primeiro eu tenho que achar elas, cara. Se ele vai me ajudar não, vai ficar só eu, né? Vai dividir aqui. Olha o pocotão, velho. Olha o pocotão. Ó, aqui tem metade pra você tentar achar e eu procuro não. Dá um pouco, cara. Dá um pouco? Não, dá um pouco, não. Não, dá um pouco. Não, dá um pouco. Aí, ele não vai me dar um pouco? Não, dá um pouco, fica só eu. Nossa, achei 10 centavos. Tá rico. Ó. Separa por time, tchau. Separa por time, tchau. Tipo assim, ó. Não, vai pôr no. Então, come aí, come aí. Brasil. Aqui é só Brasil, achou alguma? Brasil, bicho? Não, tchau. Põe aí, ó. Tipo, Espanha, Argentina. Brasil, Uruguai. Entendeu? As douradas, velho. Não, não mexe aqui não, papi. Não mexe aqui não, tô falando sério. Porque tem código. Sei não. Croácia. Ô, tchau, vai pôr no, bu. Olha as douradas aí, ó. Croácia, França. Aí, você vai pôr no em cima. Legal, as raras. Olha as douradas, galera. Japão, Tunísia, Senegal, Catar, França, México. Ó o Bob, o Bob escreveu da Arguém lá. Coreia, Alemanha. Japão. Isso aqui não é igual, não? Não, não. Tem França aí? Uruguai. Tem na sua frente. Não, então. Tem Argentina aí? Mar. Não. Tem, não. Japão. Tem Argentina. Tem Alemanha aqui. Tem Alemanha, tem Alemanha aqui, ó. Senegal. Senegal tem aqui, ó. Senegal tem aqui, ó. Senegal tem aqui, ó. Tem Tunísia aí, né? Tem Tunísia? Tem. Dá um pouco aí de cartilho. Uruguai, Uruguai. Estádio. Uruguai tem aí? Tem. Aqui. 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 Can, Canadá. Alemanha. Tem Canadá aí? Tem. Tem Uruguai aí? Tem. Cadê? Uau, acabei de ver o uau aqui. Suíça. Tunísia. Tem Suíça aí? Suíça? Não. Suíça tem aqui, ó. Tá. Não, peraí. Tunísia tem aqui. Dá esse aqui, babinho, ó. Uau, acabei de ver. Que Suíça, velho? Quem tá aqui, ó? Aqui, ó. Suíça. Suíça. Arábia Saudita. Isso. Ô, Tindy, tá pondo errado, velho. Costa Rica. Cadê o Marimbondo? Qual Marimbondo? Marrocos. País de Gales. Tem Marrocos aí? Alemanha. Marrocos? Não. Melhor do mundo, cara. Brasil. É, Indonésia. França, França. Uruguai. Cadê França? Coloca o Uruguai ali. Brasil. Onde tá a França, velho? A França tá aqui comigo. E o México? Galera, ó, nós estamos com uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 nove, dez, onze figurinhas douradas. Ó, tem dourada aqui, Tão. Doze figurinhas douradas. Nenhuma repetida, cara. Ô, Glória. Ó. Argentina. Suíça. Japão. Tem Japão aí? Tem. Tá aqui. Ô, tem Suíça aí não, Tão? Não. Hoje tem, já ouvi falar. Austrália, Austrália. Também já. Tem Suíça aí, Tinho? Suíça aí, tá aqui, ó. Argentina. Não, Suíça, eu dei pro Bílio. Aqui, deixa eu ver. O que é isso aqui? Cadê a Suíça? Seis sete. Então, nós perguntamos a Suíça. A Suíça, eu te dei seis sete. Tá amoscando, Tinho. Catar. Ele deve tá... Portugal. Argentina. Fica dele. Aqui, ó, tá aqui, ó. Portugal. Estadio. Japão. Coreia. Anglia. Japão tá aqui, ó. Como é que chama esse time aqui? Danamarca. Esse time aqui é. Inglaterra. Inglaterra, tem Inglaterra aí? Tem aqui, S.A.I.? Tem Inglaterra aí? Não. K.S.A., viado. Sterling? Quem tirou o Sterling? É, é saudito. Cadê a IRLN? Foi eu que tirei o Sterling. Irã, Bu. Tunísia. Quem tem o Irã aí? Ninguém. Eu tenho Tunísia. Tunísia tá aqui. México. Brasil. Costa Rica. O Brasil foi o que nós mais tirou, cara. Portugal. Uau, cadê o Uau? Tá por aqui, né? Portugal, Portugal, Portugal. Coréia. Coréia? Quem tem Coréia aí? Sérvia. Quem tem Coréia aí? Quem tem Coréia? Brasil! Ó, tem um... Dá o Aoi, Fim. Uruguai. Que? Senegal, Senegal. Não, tá. Senegal. Cadê a Argentina? Tá aqui, ó. Cadê? Top. Suíça. Cadê a Suíça? Então, Suíça tá aqui. Aqui, ó. É esse o Cruze aí, ó. É o Suíça. Aqui, ó. Canadá, Estrelinha, Marrocos. Canadá. É Gana, é Senegal, né? É Senegal, né? Canadá, Canadá, Canadá. Senegal, tem aí? Aqui, ó. Aqui, o Canadá, Fim. Senegal, tá aí em cima, Tio. Tá em cima. Croácia. Verde, aqui, ó. Cadê a Croácia? Gana, não tem. Ninguém tem Croácia, né? Olha a Australia. Aqui, Vitinho. Gana, tem sim. Olha o Vitinho, vou colocar uma figurinha, Tião. Ah, não. Camarões? O quê? Camarão. Equador. Austrália. Equador, Equador. Só que aí no Equador aí, ó. O que é isso aqui? Marábia Saudita. Marábia Saudita. Marábia Saudita. Marábia Saudita, aí. México. Marábia Saudita. Tá ali em cima, Marábia, Tião. México, 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 México. Põe no México, Tio, entendeu? Entendeu? Estados Unidos. Tá. Cadê México? Tem aqui também, daí. O que é isso aqui? Deixa eu ver? Bélgica. 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 Mas onde tá a Bélgica? França. É, Gana. Uruguai. França, tá aí embaixo, não tá? França? Tá aí em cima. Tunísia. Cadê a Tunísia? Aqui, ó. França. Cadê a Tunísia? Cadê a Gana, Bílis? A Tunísia tá aqui. Camarão. Aqui. Tunísia. R&B, Tião. A Bélgica tá aí, Fabinho? O que é isso aqui, Ned, mano? Tem Bélgica aqui também, então joga aqui, ó. Holanda. Mais uma Bélgica. Ó, tem duas Holanda aqui. O goleiro da Bélgica. Cadê o Equador? Os dois, cara. Suíça. Equador. Irn. O que é Irn, velho? É Irã, deixa eu ver. É Irã. Cadê México? Irã tá aqui, ó. Tião, mais uma lendária aqui. Marrocos. México. Treze lendárias. Não sei o que tá mais. Treze lendárias não, douradas. Acabei de ver esse aqui, ó, Ned. Holanda. Marrocos. Equador, o Equador, onde tá? Pra cima. Acho que tá aí na Arboreira. É, aqui, só tem coisa louca. Inglaterra. Holanda, Holanda. Lá no canto lá. Aí, tem embaixo aí também, ó. Ó, tem duas Holanda aí, ó. Estados Unidos. Japão. Estados Unidos. Então, põe aí embaixo aí. Isso aqui é Estados Unidos, ó. O que a mamãe tirou, foi Tunísia. Aqui, ó. É, esse aqui, ó. Está aqui em cima. Estados Unidos, onde? Aí, lá no seu pé aí. Aí, Estados Unidos está onde? Bélgica. Sei não. Equador. Aqui, ó. Estados Unidos está por aqui. Espanha. Tó, 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 Estados Unidos. Espanha. Bélgica. Espanha nem tem. Olha a Tunísia. México. Tunísia, aqui, ó. Calma aí. Canadá. Argentina. Senegal. É, gente. É uma portinha. Tô aqui, Tunísia. Argentina, nem sei. Suíça. Canadá. Cadê Canadá? Suíça. Está aqui na minha mão. Canadá. Suíça, depois, embaixo, Tunísia? Não, está em cima. Espanha. Espanha não tem nenhuma, né? Tem uma. Qatar. Tem. Ali, ó. Ali, ó. Do lado brilha. Qatar? Não, o Qatar está aí, ó. Esse cabeludo aí. Cadê Espanha? Aqui. Uruguai. É? É. Uruguai. Uau. Uau, está por aqui, né? O que é isso? Uau. Uau. País de gales, isso aí. Tô, o país de gales. Se parar bonitinho que é agora. É o Bailon, mano. É Croácia, né? Costa Rica. O louco, Canadá tem mais. Ô, Navas. Tirou o Navas. Quem tirou o Navas? O Navas, cara. Foi eu. O Keylor Navas. Foi você. Foi eu, o goleiro? Não, não sei o que. Foi eu, filho. Até que eu falei ainda. Foi mesmo, foi o Pabinho Navas. Foi repetido. Aqui, na onde, Tião? Põe. Na Costa Rica? Não, tá. O Bélgica. Cadê Costa Rica? Tá aqui, Vitinho. Não tem Bélgica, Tião. Ó, o Pab, tá com 200 figurinhas lá na mão ainda. Não, é que os caras me deu. Japão. Antônio Griezmann. O Griezmann da França, aí, Vitinho. E foi eu. Aí vem em cima, Vitinho. Aí, ó. Aí, 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 né? Cadê o Irã, Tião? Ó, o Bob chegou com a boa, velho. É isso. Queria ir aos Estados Unidos? Queria ser. Ó, o Bob trouxe a boa, velho. Aí, Bíblia. Você, ó. Você. Isso, né? Você não está. Os Estados Unidos. Lewandowski. Polônia. Polônia. Não está os Estados Unidos? Polônia não tem, não, né, Bíblia? Você tirou a Polônia? Fez a boa, hein, Bob? Aí, ó. Como sempre. O Bob busco. Fez a boa, né? E aí, aplausos para o Bob. Ó, a Júlia só achei que eu não ia comer. Ó, Bíblia, dói, petisco. Ó. Calma aí. Primeiro separa aqui, amigo. Dois petiscos. Olha, eu falei que eu ia? Não, não sabia que era. Olha, tchau, mãe. Vou lá comprar mais tarde. Deu mil do Brasil? Do brasileiro? Ih, já está tudo ali, ó. Quantos do Brasil, Vitinho? Já rasgou tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você viu cinco, mano? Não, eu cheguei na hora da boa. Oito, cara. Oito, cinco e meia. Oito do Brasil. Eu tirei muito. Galera, esse foi o vídeo, então, cara. Espero que vocês tenham gostado. Vitinho, no próximo vídeo a gente vai colar, cara. É isso. Essa foi só separando, cara. Só separou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.